Tem uma dúvida comigo quanto à jangada que os jangadeiros foram daqui, deixaram no Rio de Janeiro. Ela foi para o Museu Nacional e quando foi da filmagem, retiraram a jangada de novo do museu e colocaram na água. Não estaria ressecada? Talvez fosse essa a causa do desastre, não é? Ela teria que estar normal, como toda jangada que se molha todo dia, tem outro comportamento, tanto a madeira como as velas. Já tinha, já trazia na cabeça a ideia de filmar os jangadeiros que fizeram o grande rei daqui de Fortaleza, o Rio de Janeiro. Os jangadeiros Manoel Preto, Tatá, Jerônimo e Jacaré. E o Jacaré era baixinho e tinha a fama de ser comunista, né? Todo mundo achava que ele era comunista. Não era comunista nada. Ele reivindicava direitos para os jangadeiros. O jangadeiro não tinha nenhuma ajuda, não tinha aposentadoria, não existia pensão. A lei trabalhista não cobria o trabalho do jangadeiro. Então ele foi ao Rio de Janeiro e conquistou isso, que até hoje os jangadeiros devem a ele. E aí Vamos lá.